Camisas, canecas, moletons, actions, mousepads e muitos outros itens incríveis com tema de anime você só encontra na camisas nostálgicas e na descrição comprando qualquer coisa lá você dá uma força aqui pro canal. Valeu é nóis! Salve rapazes e sejam bem-vindos a mais um gameplay Genere e Caça de Segunda. Hoje então eu trago pra vocês o vídeo que eu havia prometido na análise desse mod que é basicamente Equipe Goku vs Equipe Kakaroto. Faremos uma batalha épica, classe caça, onde pegaremos Guerreiro Z no meu time e lutaremos contra os melhores, piores vilões que a gente conseguir achar nessa ISO. Não se esqueça é claro que o seu like é muito importante e é claro se for novo no canal também considere se inscrever. E pelo que eu tô vendo aqui eu acho que não vai ter Vegeta Shen ou não né? Coisa triste. Então eu vou usar aqui o Vegeta, o Super Saiyajin 3, por que não? Vou colocar também o Trunks da Saga do Céu, Super Saiyajin. Vou colocar ele na skin 2, só pra rir, só pra rir skin 2. Vou usar também aqui o Gohan definitivo, sei que vocês adoram esse Gohan né? Vou colocar ele na skin 3, não sei o que vai vir skin 3. E pra finalizar, por que não? O fabuloso, formidável Kuririn. Na skin 4 também aí ó, só Guerreiro Z de qualidade. Agora no time adversário amigos, no time Kakaroto, a gente vai lutar só contra os Casca Grossa, só os vilões de alto teor cognitivo. Vou lutar aqui contra o Moro também. Vamos colocar o Goku Black, o Goku Black nunca pode faltar numa tier list de vilões, eu sei que vocês o amam. Vou colocar a Baby Vegeta, segunda forma, já que ele nunca aparece aqui. E pra finalizar, eu vou colocar o Brolin, Super Saiyajin também aí, GG e Forgueri, um do lado do outro. Vamos colocar o mapa aleatório. Rapaziada, não se esqueça de estar procurando jogos baratos para o seu, por Season 3, Season 4, Season 5, Xbox e outras plataformas também. Confira nossos parceiros aqui abaixo, W2 e Game, tem o meu cupom de desconto. Pagando no Pix fica mais barato, confira todos os links aqui na descrição, tá? Muito bem, esse mapa é legal. Esse mapa é bom. Diferente, diferente da dublagem, né? Diferente da dublagem, o mapa é bom. Vamos começar? Bora ver o que ele tem pra nos oferecer em quesito combístico aqui. Nada mal, hein? Como diria o Tarly, hoje teve nada mal, hein? Erou! Ah, o que ele está fazendo? O que eu estou fazendo, na verdade, né? Bora, volte, amigo. Faça isso, não. Trollado. Nossa, que dublagem maravilhosa. Ah, X1, X1, X1. Eu ouvi o X1? Eu ouvi alguém falar X1? Olha, ele ficou igual o Nappa, velho. Goku skin do Nappa, mano. Que idioma. Deixa eu carregar o aqui, por favor. Prepare-se. O Goku skin do Nappa ficou muito massa, velho. Acabe com ele, Vegeta. O Vegeta saiu que ele ficou um pouco desnutrido, né, mano? Eu adoro esse ataque. Claro que ele ficou um pouco descolhezinho. Humanos, ele não mandaram-me ver um badão. Talvez ele não possa passar por ele. Mas vem! Você teve video Madame, E a bolazém tem o Goodünden. Pai osecondil do N Honestly, Por favor, é porque você fezemandando o projeto. Ele sempre cai, né? Vamos lá, transformar. Direto para o Blue. Está muito tpz, então eu gosto disso não. Toda vez a CPU cai nisso, mano. Impressionante. Oh, qual foi, mano? O Power eu tenho? Ótimo. Ah, qual foi? Estava pronto para queimar o controle. Tá, diga adeus a esse mundo. Nunca falha. Ótimo. Goku Black irá acertar as suas contas com o Trunks. Está com contorno aí nos olhos? Cara, ele veio na skin que eu não gosto. Tristeza. Vamos fazer o quê? Ih, tomei. Ixi. É o Kamehameha, amigo. Bela Aura também. É, ficou duro para variar, né? Que droga. Ô, qual foi? Vaza, vaza, vaza. Mano, a CPU está rushando muito hoje, velho. Não estou conseguindo ter tempo para carregar, fazer um especialzinho. Não estou conseguindo ter tempo ao paso. Não estou conseguindo ter tempo. Tá, diga-a-deus. Cara... Impertinente. Ora, vamos, desista logo. E não, não vou desistir de te fazer desistir, antes que você diga isso. Aê, uma boa skin. E esse Gohan aqui não é nem bom de combar com ele, hein? Que tal um X1, amigo? Em Full Power. Aí ele tá trolando, né, velho? Nossa, arrancou muito HP, velho. Nossa, com uma barra e meia. Vamos, aproxime-se. Os poderes não se comparam com os Gohan. O que você está fazendo? Tá. GG. Nem deu pra eu fazer meu Full Power, né, mano? Que tristeza. Agora Broly vs Kuririn vai ser uma luta no mínimo interessante. Ainda mais o Kuririn com o cabelo. Não pode passar. Trolei. Isso é simplesmente impossível. É, impossível mesmo. O Kuririn venceu o Broly. O maior importante é tentar, né, mano? Olha, vamos. Para aí com isso. Cara chato, velho. Vou buscá-lo. Vamos, transforma-se em lendárias do Saiyajin. Senão não irá ganhar. Não irá se transformar, meu nobre? Não, olha só. Ele gastou os três vezes pra fazer isso. É um tolo. Ah, eu tentei dar TP, mas eu não consegui. E o X1, Broly? O X1. É, eu queria que o X1 não, o Milder não quer, mano. Eu queria que o X1 não, o Milder não quer. Aí, boa. Ah, droga. Quase que eu não consigo, mano. Quase que eu não consigo, mano. E eu creio que quase que a vez seja isso. Essa é a próxima vez que vem em casa. Espero que vocês tenham gostado. Dropa o like, se inscreve. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, é nóis. E falou. Tchau, tchau. Obrigado.